Oi Mariana, meu nome é Elisabeth, eu estudo no Colégio Cruzeiro do Centro, no Rio de Janeiro. E se eu não me engano, eu vou ser filha de uma professora de português de lá, a Júlia, e eu me formei esse ano. E eu falei com ela sobre a carreira de medicina que eu queria muito pro Médicos Sem Fronteiras e ela falou que a filha dela é uma psicóloga trabalhando na República Centro-Africana. Eu te achei através do site, eu queria te dizer que foi muito legal conversar com sua mãe sobre isso, ela falou que você liga, que você está gostando muito da experiência e que você se encontrou aí. E eu achei muito interessante isso, porque eu tenho muita vontade de trabalhar no Médicos Sem Fronteiras e confesso que foi um estímulo ter contato com uma pessoa que sabe mais ou menos como está sendo essa experiência aí. E eu fiquei até motivada para conseguir fazer o meu vestibular para a medicina de novo, me formar e poder ajudar as pessoas da mesma forma que você está fazendo. E quem sabe um dia a gente não se encontra isso, olha, parabéns por estar aí ajudando as pessoas. É um trabalho muito importante e bonito e, de certa forma, obrigada por eu saber como é essa experiência. Um beijo!